Opa! Tá gravando. E aí, rapaziada, tranquilos? Trazer um pra vocês, o episódio 6 da série do Idle Toons de Laney with Phoebe, com o Friday Night Funk. E, pelo visto, esse episódio vai ter o Sonic Boom, que é um mod que eu curti muito. É, eu acho que vai ser só ele, só. Bora conferir, bora com tudo e todos os aliados deles que já apareceram aqui. Vamos conferir, bora com tudo. Vocês pediram bastante, então não esquece. Curte, compartilha com seus amigos, pra ajudar muito o canal a crescer, beleza? Se você não for inscrito, inscreva-se. Sem mais enrolação, bora lá. Dot 6. Ih, mataram o Twitter. Olha os dois. Triste. Gambau sem a cara. Ai, mano. Robin tombou eles. Eu descobri que eu tava ouvindo sem som, galera. Vou ler de novo. Robin tombado, mano. Duro. 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 Me desculpe, galera. Tentei controlar o glitch dentro da minha cabeça. Mas... Isso foi muito poderoso. É, mano. Te tombou, né? Não se preocupe. Ele vai se recuperar... Já, já. E se você não sabe, esse é o mundo das animações. Qual é o seu plano falando nisso? Você tá lendo alguma coisa aí? A gente tem que ir pra esse... Pra esse local. O mais rápido possível. Mas, na nossa situação, eu... Não acho que a gente consiga em tempo. Ih! Eu acho que eu posso ajudar. Eu trouxe uma coisa do meu velho chefe. E eu bati boa, meu viado! Branco? Queijo feio. Que isso? Curou? O que? Aperte os cintos. Nós vamos ir realmente rápido. Boyfriend rindo ali. E já vi, vai ver alguém tão rápido quanto, hein? Nossa senhora. É, o mundo tá... Tá lascado, meu parceiro. O mundo tá... Chegou no deserto. Onde é a fase? Ei, laia! Ó, homem! Outro corrompido. Caralho, correndo! O Batman foi largando o míssel nele. Pra onde, meu parceiro? Bicho, é rápido, hein? Ih! Vou ver o que vai dar treta. Ah, lindinha! Caramba, mantou um bom carro! É o mais fraco, né? Sempre o que apanha... Aí, ó, já! Caralho! 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 Vai de volta! Haha! Xerrap... Nossa senhora! Deu um socão na cara do amigo! Caralho! Tá forte, hein, o... Eita! Tomou também! E agora, quem vai defender eles? Ih, chegou o homem! Aí sim, hein! Aí não, hein! Acabou, acabou, galera! Acabou! É, marinheiro, mano! Tá promissor! Parece que vai ser muito brabo, hein! Bora ver! Caraca, mano! Olha essa luta! É, cara! Tô ansioso! Bora ver! Pena que foi tão rapidinho! Mas a gente se encontra no próximo vídeo aí! Espero que vocês tenham gostado! Comentem! E... Até a próxima, molecada! Valeu! Fui! Uh! Tchau!